A CIDADE NO BRASIL Eu não quero nada do Senhor! Chama minha mãe, por favor! Por favor! Não! Eu não quero nada! Me deixa! Não fala! Eu não quero ouvir nada! Eu não quero ouvir nada! Mamãe! Tomás! Mamãe! A senhora ouviu, Dona Ofélia? Foi a Lilia Rosa. Foi! Está te chamando. O que eu faço? Não sei. É melhor a senhora entrar. Posso entrar? Mamãe! Por favor! Abra! Por favor, eu posso entrar? Abra a porta! Abra a porta! Por favor, doutor! Mamãe! Mamãe! O que foi, meu amor? Vai me tirar daqui! Por favor! O que aconteceu, meu marinho? Por que você está chorando? O que foi? Não faça isso, filha! Calma, por favor! O que aconteceu? Não sei. Eu estava falando com ela, dando-lhe confiança. Ela me olhava, não disse nada, pensei que tudo estivesse normal. De repente, eu quis segurar as mãos dela e ela ficou assim. Não sei o que houve. Me tira daqui, mamãe! Eu quero sair daqui daqui. Está bem, nós já vamos embora, mas pare de chorar. Calma, por favor. Calma. Lilia Rosa, o que foi? Tomás, me leva daqui. Eu quero ir embora, por favor. Me tira daqui, Tomás. E agora, o que eu faço? Eu acho que a melhor coisa a fazer é levá-la embora. Vamos, vamos, vamos. Ai, Roberto. Ai, Roberto. E tu, del viento. Illa de la luna. Cassandra. Mante solitaria. E aí, o que eu faço? E aí, o que eu faço? E aí, o que eu faço? Lamento a chegada desse filho, não é? Você também não o deseja, nem o ama. Não se alegra com seu nascimento. É incapaz de amar seu filho. Se fosse meu, se fosse meu, como eu o amaria? Se eu fosse o pai dele, se essas mãos estivessem bordando a roupinha de um filho meu e de Cassandra. E agora, que ternura, que felicidade eu sentiria, em vez dessa tristeza que me destroça a alma. Por que você me olha assim? Assim como? Com tristeza. Para mim, é um consolo que você possa ver tristeza em meus olhos. Talvez, se você quisesse, poderia ver mais coisas neles. Que coisas? Muitas coisas, Cassandra. Entre elas, o meu amor. Inácio, o que aconteceu com a gente? Nos perdemos, Cassandra. Nos perdemos. Podíamos... Tornar a nos encontrar? O que aconteceu? Foi o doutor que tentou... Tentou fazer você se levantar. Foi. E então? Inácio, você não conseguiu. Por isso que está chorando. É? É. Mas isso não é motivo, anjinho. Ele tem que fazer essas provas. Eu não quero mais ser médico. Eu não quero mais continuar me tratando com ele, mamãe. Não quero. Escuta, Lilia Rosa. Pensa um pouco. Acalme-se, por favor. E pensa. Eu acho que você está sendo um pouco ingrata com o doutor. Eu não quero ver ele. Eu não quero ver ele. Eu não quero continuar me tratando com ele. Entendeu? Não quero. Espera, escuta. Espera. Se ele tentou forçar você a ficar de pé, a levantar, é porque ele quer te curar. Entende? Eu não quero voltar a andar. Eu não tenho nenhum interesse em voltar a andar. Mas por que não? Você estava tão entusiasmada. Eu não quero. Eu não quero, entendeu? Eu não quero que esse médico continue me tratando. Eu não quero mais que ele voltasse a esse consultório. Eu não quero mais que ele venha aqui em casa. Jamais. Eu não quero. Eu não quero. Eu não quero. Está bem, Lilia Rosa. Está bem. Mas eu não entendo por que essa mudança. Chega, Tomás. Não me pergunte mais nada. Está bom. Chega. Eu não quero. Eu não quero mais falar nada. Para. Eu não quero. Tudo bem. Tudo bem. Tudo bem. Mas tudo bem. Pronto. Não precisa mais chorar. Está bem? Não chore mais. Pronto. A sua enfermeira disse que eu podia entrar. O que você quer? É bom encontrar você sozinho. O que você disse à Cassandra sobre a saúde do Sr. Arosha? Por que teve a ideia de me ter medo sobre isso? Eu não me menti medo algum. Eu só lhe disse a verdade. Eu não vejo o Sr. Arosha assim tão, tão grave. Não me parece. Pois é, sim. O Sr. Arosha tem uma tendência à pressão alta muito grande. Pode ser que passe a vida inteira assim, sem que lhe aconteça nada, sem que haja nada. Mas, de repente, pode cair fulminado com um infarto a qualquer momento. Você não percebe que, com esse medo, quem vai se sacrificar é ela. Vai continuar ao lado daquele homem que está acabando com a vida dela. Mas também não foi para tanto. Eu simplesmente fiz um comentário. Sim, mas você não sabe as consequências desse comentário. Meu Deus. Ela já tinha me autorizado a falar com o Sr. Arosha. Para comunicar a ele que esse casamento era um fracasso. E que ela desejava recuperar a liberdade. Aí, então, você diz isso a ela. E ela sai angustiada e corre para casa. Chegando no momento exato em que eu estava abordando o assunto com o Sr. Arosha. E tudo se põe a perder. Eu sinto muito. E agora, imagine que... ela vai continuar com o Inácio. Sofrendo ao lado dele. Sem a esperança de levar... a vida por outro caminho. e poder encontrar a felicidade. Eu compreendo que tudo isso o aborreça, mas... não ia ser eu. Eu tinha que lhe dizer a verdade sobre o estado do Sr. Arosha. Roberto, Roberto, você é muito correto algumas vezes com seus deveres. Mas outras vezes se esquece. Manrique, por favor. Sim, sim, sim. Porque quando se trata da minha vida, da minha felicidade, aí me vem você com escrúpulos morais. Mas quando se trata da sua vida, de sua felicidade, esquece tudo. Por favor, Manrique, não me recrimine, porque estou muito... porque estou muito deprimido. Escute, Manrique, eu lamento muito... tudo o que você está passando. Sei também que é muito duro para você... que a Cassandra deixou de fazer as suas coisas... por... bem, por uma possibilidade. Mas pense uma coisa. Imagine que o Sr. Arosha tenha um infarto... ou tenha um derrame por culpa de Cassandra, direta ou indiretamente. ela não se perdoaria. Não perdoaria nem a ela mesma, nem a você. Você sabe o carinho que ela tem por ele... embora conheça o Sr. Arosha há pouco tempo. Bem, o que você vai fazer? Eu só quero que desculpe o que eu disse... deixemos as coisas assim. Por que disse que está deprimido? Pela Líria Rosa. Hoje ela esteve aqui no consultório. Quando pensei que tudo estava indo bem, que estava... começando a convencê-la... teve uma atitude muito estranha. E o que ela fez? Bem, ela se negou. Não quis que eu continuasse tratando dela. E você sabe o que isso significa para mim? Você sabe o que esse fracasso significa para mim? Não só porque a Líria Rosa é minha filha... mas também porque é uma espécie de compensação... por tudo o que eu devia ter feito por ela e não fiz. E também eu estava buscando um pouco... um pouco de paz... para ver se tem um pouco de felicidade com a gema. E por que você acha que... ela desistiu? A verdade é que não sei explicar. não sei por que ela fez isso, Marieke. Não sei. Por que, Líria Rosa? Me diz agora que estamos sozinhas. Me conte. O que aconteceu? O que você imaginou? quando estava lá sozinha, no consultório. Eu não pensei em nada. Eu não imaginei nada. Eu soube. O que? Ele é meu pai, não é? Não, Simão. O Roberto ainda não me ligou. E eu não estou entendendo por que demora tanto. Desculpe, senhorita Gema, que eu lhe pergunte tanto sobre isso, mas... é que tenho tanta vontade de saber como foi a prova que o doutor ia fazer com a Líria Rosa, que... Eu também, Simão. Eu também estou louca para saber. Já imaginou? Já imaginou que felicidade tão grande se isso desse resultado? Eu estava conversando com o Marcelino lá em casa, e ele até pensa que ela vai chegar lá agora mesmo, já vai entrar andando. Ah, não. Isso também não é tão fácil assim. Leva algum tempo. Claro, eu disse a ele. Mas qual a boa vontade da Líria Rosa? E o interesse do Roberto, os resultados vão ser rápidos na certa. Sabe de uma coisa, Simão? Eu disse a ela que teria que ir andando a minha festa de casamento. Ah, aham. Bem, não vai haver muita gente na festa também, não. Somente a família, uns poucos convidados, só isso. Mas, entre eles, não pode faltar a Ofélia. E, é claro, todas as pessoas que estão na casa da Ofélia, incluindo vocês. Muito obrigado, senhorita Gemma. Eu agradeço em meu nome e em um dos meus companheiros o convite. Não, Simão, não tem que agradecer nada. Sabe de uma coisa? Muito breve vão acontecer coisas muito felizes nesta casa. Em primeiro lugar, meu casamento com o Roberto. E depois, o nascimento do filho da Cassandra. Vamos estar todos muito alegres, não é? Ah, tomara que Deus assim o queira, senhorita. Sabe de uma coisa, Simão? A Cassandra já está preparando o chão, volta o bebê. Mas vai devagar, devagar, devagar. Você vai ver como depois vai ter que ir correndo, correndo, correndo. Ai, bem. Veja como ficaram lindas estas rosas no vaso. Quando eu me casar, vou levar rosas deste jardim. Vou levar um ramo pequenininho de rosas, bem simples, muito simples, porque tudo vai ser muito simples. Mas eu garanto, Simão, que este vai ser o dia mais feliz da minha vida. Bem, com sua licença, senhorita Gemma, eu volto ao jardim, ao trabalho. Por favor, se souber alguma coisa, me diga, sim? Sim, Simão, eu digo, não se preocupe. Meu Deus, por que será que o Roberto não me ligou? Por quê? Simão, 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 espere um segundinho. Eu vou ligar agora mesmo para o consultório. Assim ficamos sabendo já como foi tudo. Sabe, ele marcou um horário especial para Lilia Rosa. Vai ver, ele estava esperando terminar a consulta para... Alô? Oi, meu amor. Como vai? Desculpe eu incomodar, mas estava ocupado? Sabe, é que o Simão e eu estamos muito ansiosos para saber o que aconteceu. Sim, sim, claro, com a Lilia Rosa e a prova. Como? Foi tudo um fracasso. Mas, mas por que, Roberto? O que foi que aconteceu? Eu posso entrar? Sim, entre. Desculpe o incômodo, mas acontece que eu preciso de uma camisa e esqueci de levar quando fui tomar banho. Não, você não tem por que se desculpar. De qualquer maneira, a sua roupa está aqui. É, esses são os inconvenientes do nosso casamento. O mal é que não desfrutamos das vantagens. Você vai sair? Vou. Quer que eu te acompanhe? Não, não preciso, obrigada. É bom, só acho que no estado em que se encontra, seria melhor que eu a acompanhasse. Pode ficar enjoada, pode acontecer alguma coisa. Não, não se preocupe, isso foi só nos primeiros dias. Já estou bem. Mas eu posso te levar de carro, sério, onde quiser. Não, eu também não vou muito longe. Eu vou à igreja. Ah. Ah, sei. Bom, até logo. Até logo. Desculpe, eu ia bater. Rosaura, por favor, arrume o banheiro. O Inácio tomou banho e deixou a roupa dele lá. Pois não, senhora. Com licença. Sim, claro. Eu vou ter que comprar outras gravatas. Estas não combinam nada com estas camisas. É que o senhor tem gostos diferentes do seu irmão. Eu sei que o senhor não é o senhor Inácio. Eu sei que o senhor Inácio está morto. O que eu não entendo é por que não acusou quem o matou. Calunga me contou. E o que foi que ele disse, exatamente? Bom, ele me disse que a dona Cassandra tinha tirado contra o senhor Inácio e que ele tinha morrido. Então que depois mandaram chamar o senhor e que o senhor veio e enterrou o corpo de seu irmão. Depois tomou o lugar dele e pediu para guardar silêncio. Sim, claro. E ele soube guardar muito bem. Bem, é que o Calunga tem muita confiança em mim. Ah, é? E desde quando a conhece? Bom, desde que eu comecei a trabalhar com a família. Eu o ia às vezes por ir em ordem e limpar a casa da praia. Rosaura, e que outras coisas lhe disse o senhor Calunga sobre a dona Cassandra? Bom, isso que foi ela quem matou o senhor Inácio. E por que ele não disse para mim? Eu perguntei várias vezes ao senhor Calunga se ele havia visto quem era a pessoa que tinha entrado na cabana. Ele disse que não tinha conseguido distinguir. Por que não contou a mim? Bom, o senhor sabe que o Calunga é um ignorante e não tem um passado muito limpo, digamos assim. Ele sempre esteve metido em negócios escusos. Então, naturalmente, ele teve medo de que se dissesse a verdade, depois seria chamado para declarar e poderia ter problemas e complicações com a lei. Mas ele me garantiu confidencialmente que a dona Cassandra foi quem entrou na cabana naquela noite em que mataram o senhor Inácio. E ele me disse que tinha sido ela. Ele me garantiu. Bom, o senhor já sabe. Eu sei que já sabe há muito tempo. E depois... Bom, quem mais poderia ser? Quem mais pode ser além da dona Cassandra? O que não compreendo é por que o senhor não acusou. Tem algum motivo para não ter feito isso? O que me acontece é terrível. Terrível. Eu a amo. É, eu a amava desde antes. Cassandra e eu começamos a nos ver e... e nos apaixonaram pelo outro desde a sua chegada com o circo aqui na cidade. Acontece que... ela me contou uma vez que estava comprometida com o cigano desde menina e que... segundo a lei da sua raça, ela não... não podia romper esse juramento. Então... por causa disso, eu... eu decidi romper com aquele sentimento tão bonito que iniciava entre nós dois e... e fugi. Um dia eu decidi fugir... sem avisar... e nunca mais voltei. Daí, então... chego aqui... e descubro que o Inácio tinha se casado com ela. com que propósito? Eu não sei. Você sabe? Não, eu... como eu poderia saber, eu... eu nunca soube nada sobre a intimidade do Sr. Inácio. Sim, claro. Mas alguma razão poderosa e oculta ele deve ter tido... para fazer isso. porque eu andei investigando e descobri que ele não amava. Pelo contrário, ele a odiava, a recusava, chegava até... Mas existe uma verdade. Ela o matou. E o Sr. tem que denunciá-la, tem que acusá-la. Sim. Eu prometi diante do corpo do meu irmão. E jurei vingar a sua morte. Pois faça isso. Porque o sangue dele está pedindo. Senhor, me perdoa por vir a Seus pés. Não fui criada na Sua fé, mas agora sei que é o Deus dos meus, que é no Senhor que eu devo acreditar. É ao Senhor que eu devo respeitar e amar. É o Senhor quem eu devo procurar para... para buscar consolo e ajuda. Quando a minha dor for tão grande que não possa ser aplacada pelo carinho dos meus seres mais queridos. Senhor, em mim há uma vida pequenininha. É como uma luzinha que apenas começa a brilhar. Como um suspiro. é como uma semente que busca a água do meu amor para viver, para crescer, para ser alguma coisa, para ser alguém. Por que não o chama de filho? Que é uma das mais belas palavras do mundo. Me assusta essa palavra. Não o sinto. Não há mulher que desde que nasça não traga no coração o desejo de ter um filho. Eu não o sinto, pai. Não o sinto. Não acredito. Como pode ser se eu mesmo o coloquei em seu ventre? Um filho, sim. Eu queria. Mas este, não. Esse filho não é esse ou aquele. São todos. O que não nasce do amor também, pai? Também. O que foi concebido por um instinto baixo, com mentiras. Em seu ventre, ele se purifica e é bendito, porque você é a redoma da vida. Devo amá-lo, então? Você já o ama, apesar de não saber. E se recordar minha humilhação e a minha vergonha? Deve ser para você orgulho e alegria. E se o rancor que eu sinto por Inácio atingir meus sentimentos e alcançar a criança, pai? Que culpa tem essa criatura da maldade humana? É uma criança. Quem não ama uma criança? E se nascer perverso como o pai dele? Se nasce sempre inocente e puro. Os pecados depois são os que deformam a alma. Entre eles está o não saber perdoar. Quer dizer, pai todo poderoso, que eu devo esquecer tudo o que me fizeram. Busque o arrependimento dos que lhe fizeram mal. Ame o seu filho e perdoe o pai de seu filho. Ame, perdoe, semeie a doçura e a bondade na sua terra, apesar de pensar que é estéreo. Onde se semeia amor, se colhe amor. Ame, perdoe, A CIDADE NO BRASIL não tinha que se dar por vencida e nem o Roberto. Inclusive, já era esperado que da primeira vez não iria conseguir andar. Mas você, meu amor, nem ao menos fez um esforço. Olha, tratava simplesmente de botar seus músculos à prova, para ver se tinham tonicidade, alguma força, apesar do tempo que ficaram sem se exercitar. O fato de não ter conseguido ficar de pé não significava que sua cura seria impossível. O Roberto tinha tanta certeza de que você ia conseguir, Lilia Rosa. Estava tão seguro. Bem, talvez tenha faltado um pouquinho mais de confiança em você mesma. Talvez tenha sido muito cedo, meu amor. Mas escute, não se preocupe, Lilia Rosa. Roberto não vai se dar por vencido até conseguir que você volte a andar. Ele agora vai ter mais paciência, vai tratar de você, até conseguir êxito. Eu não quero continuar me tratando com ele. Não quero mais ir lá. Mas por que? Diga, meu amor. Por que não me interessa mais voltar a andar? Mas como pode dizer isso, Lilia Rosa? Uma moça como você, tão bonita, tão jovem. E além disso, Roberto está tão convencido de curar você. Quantas vezes eu vou ter que dizer? Não me amolem mais, me deixem assim. Eu sinto muito. Só queremos ajudá-la. Mas enfim, eu sinto muito. Quando eu entrei, ela estava diferente, não era a mesma. Não falou nada, estava parada. E me olhava com uma expressão estranha. Vamos ver, vamos ver. Mas esta mudança... Tem que haver um motivo, meu filho. Não consegui entender qual seria o motivo. Ela estava sozinha no consultório. Mas será que alguém ligou para você e ela escutou o seu nome? Eu não sei, a recepcionista. Não, 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 mamãe, não, não. A recepcionista tinha saído e o telefone não tocou. Porque eu teria ouvido tocar. O que poderia ser, o que poderia ser. Talvez tenha encontrado algum papel com o seu nome. Espere, eu acho que tem alguém tocando. Um papel, talvez. Havia cartas. O meu diploma estava na parede. Que falta de previsão da minha parte. Como não tive a ideia de tirá-lo de lá. Mas normalmente as pessoas nem olham para essas coisas. Mas será que seria isso? Olá, vovô. A sua bênção. É a primeira vez que você me pede a bênção. Não é assim que se faz nas famílias da sua cidade? Eu já não sou mais uma cigana que vai pelo mundo. Agora sou sua neta. Esta é a minha casa, este é o meu teto, minha família. Quero fazer as coisas segundo os seus costumes. Deus a abençoe, minha filha. Amém. Muito bem. E onde estava? Estava na igreja, vovô. Na igreja? Uhum. Mas nesta hora não há missa. Mas eu não estava na missa. Estava falando com Deus. Ah, é? Uhum. E o que Deus lhe disse? Ah, vovô, coisas tão bonitas. Coisas lindas. Deve ter sido mesmo. Porque existe alguma coisa em sua atitude, em seu rosto. Uma expressão de paz, de serenidade. É que eu estava com muitas inquietações. Por que, minha filha? Você sabe como são as mulheres. Todas as mulheres têm essas inquietudes que nos fazem sofrer. Não. Eu não quero que você sofra, minha filha. Não quero. Não se preocupe, vovô. Deus já me respondeu todas as perguntas. E há uma grande paz em minha alma. Que tormento tão grande estou sentindo. Denunciá-la. Denunciá-la. Essa é a minha obrigação. O meu dever. Mas eu não quero. Meu Deus, eu não quero fazer isso. Eu não quero lhe fazer mal, nem lhe causar nenhum sofrimento. Mas mesmo assim, tenho que fazê-lo. Que tormento, Senhor. Que tormento. Que tormento. Inácio, o que você tem? Está se sentindo mal? Não. Eu só... Estou com muita dor de cabeça. Só isso. Você quer se deitar... Não, não, não. Pode ficar aqui. Não tem problema. Você quer que eu... sei lá, traga alguma coisa, um analgésico, não sei? Não. Não, obrigado. Não precisa. Aonde está doendo? Busque o arrependimento dos que lhe fizeram mal. Ame. Perdoe. Onde se semeia o amor, se colhe amor. Olá, como está? Olá. Que surpresa, Chavela. Bom, foi essa a minha intenção. Bem. Então, sente-se aqui. Não, melhor... Sente-se ali. Eu tinha prometido uma visita à sua mãe há muito tempo, e eu me disse, de hoje não passa. Ela me disse que eu viesse para o terraço, que você estava aqui. Acho que ela foi preparar um lanche. Mesmo? Fabuloso, os lanches da minha mãe são famosíssimos. Ela traz tanta comida que... a gente não pode comer durante uma semana. O que está fazendo? Bem, isso é... São versos que... Não é nada. Versos? Você tem que me mostrar. Não. Eu... Eu ainda estou dando forma a ele, e... Ah, não tem importância. Eu adoro poesia. E ia mesmo pedir a você que me mostrasse as suas. Anda, lê pra mim, vai. É só uma ideia. Boa ter você. Caminho cegamente por meu sangue e até você. Vou ao seu encontro, de palavra em palavra... e a rodeio como uma alta maré. E o que ela disse? Bem, ela disse que não lhe interessa voltar a andar, que a deixe como está. Roberto, me dá tanta tristeza. É lamentável mesmo. Não só por ela. Como também por você, meu amor. Sim. Você tinha posto tanto interesse. E seja como for, é um fracasso. Por favor, querida. Não se preocupe. Nem sempre se acerta. Não, meu amor. Mas você vai insistir, não vai? Não vai deixá-la assim. Não é? Não sei o que posso fazer, meu amor. Ela se mostra totalmente decidida. Eu sei, meu bem, eu sei. Mas acho que tudo isso vai passar. E quem melhor do que você para convencê-la, meu amor? Prometa que vai insistir. Você tem que ir e vê-la, por favor, meu amor. Está bem. Eu vou. Eu a chamo lá no fundo de si mesma. E a convoco a mar, a noite, o ar, a terra onde alçamos nossos olhos marinhos, cheios de agitadas ondas e de encontros. E a elevo em minha voz e a chamo, menina, calhe-se, memória. Aqui, espalha as tristezas. Me detenho à borda de seu corpo. E fico longamente calado sob seu terno clima de jasmins. E penetro em seus domínios. De pensativa graça. E ali... Sou esse mundo de amorosa evidência. E essa voz renovada. Ali, sem ecos, Me respondem o corpo e a alma acesos. E você... Abre o céu da noite. E fica radiante sozinha. Enquanto até você... Ou até o mar... Me leva ao tempo. Foi dedicado especialmente para alguém? Talvez. Por que diz isso? Estou dizendo por... Por causa disso de Mari... E da menina que te causa tristeza. Ai, Monrique. Me dá muita pena ver você sofrer. Sabe também que eu sofro? Eu adivinho. Você está apaixonado pelo impossível. Quem disse que é um amor impossível? É assim. Cassandra está casado e vai ter um filho. E por muito que você queira... Esse casamento não vai se desfazer. Ele não a ama. E nem ela a ele. Está enganado. Eles podem ter os problemas deles, mas estão apaixonados. Não vê como o Inácio olha para ela. E quanto a Cassandra... Se nota de todas as maneiras... O que ela sente quando está perto dele. Mesmo que ela diga outra coisa... Está morrendo pelo maridinho dela. Por que ele estava assim? Por que parece triste, sentimental... Como se uma dor muito grande o atormentasse? Está meigo comigo outra vez. E atencioso. Se preocupa comigo... Como se me amasse de verdade. Ele disse que havíamos nos perdido. Que talvez pudéssemos nos reencontrar. Não, não. Ele não me disse. Me perguntou. Como se dependesse de mim. Como se sentiram? Olá, Lília Rosa. Como está? Por que veio? Ver você. Já sei que é meu pai. Não quero mais te ver. A lo de misterio. Se apages tu belleza. Não há mais de caminho.